Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pangea Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês o mapa assustador que é a Casa Fantasma, galera. Esse mapa é muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já no começo do vídeo, deixa o like, isso é muito importante para a divulgação. E é isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos nessa? Vamos começar! Galerinha, aqui da minha avó tem um saco de doces, cara. Beautiful, parei. Ok, estou imitando luba, pessoal, que absurdo. Bom, vamos entrar aqui, nós estamos no estágio 1. Olha, olha. Blood. Ok, ele está falando que a gente não pode trascar no sangue? É isso? Uh, olha só. Boa, entramos na porta. Caraca, galera. O que é isso, mano? O que é isso? Ok, eu vou saltar aqui nas abóboras. Ai, ai, caraca, eu entro dentro dela. Que salto foi esse? Estou com fome, é? Não quero mais saltar. Adiós, mundo cruel. Ok, ok, passamos. Vamos pegar aqui. Olha fantasmas, galera. Eita, parece que tem uma pessoa morta ali, uma caveira. Ai, olha esse mar de sangue, galera. Uh, que agonia. Caraca, a gente está dando em osso e tem um mar de sangue, velho. Agora a gente vai entrar. Olha só isso ali. Meu Deus. O que é isso aqui? Ah! Não entendi. Eu acho que a gente não pode trascar no vermelho, é? Eu não entendi. Ah, acho que a gente não pode trascar no sangue não, galera. Eu fui direto do sangue, morri venenada. Ok, vamos comer uma balinha aqui, enquanto a gente passa ali. Legal, né? A gente está comendo... Olha isso, caraca. O que foi isso? Ah, eu joguei no chão. Ok. Caraca, galera, olha isso. Vou atirar balinhas. Ok. Vamos pegar umas aqui e atirar. Tá. Mais sangue. Ok. Eu não vou trascar. Por que é que eu estou maluca? Uai? Eu estava loucona, galera. Vocês viram? Meu Deus, deixa eu tirar essa mira da mão. Guardei os doces no saco. Quase que eu caí, caraca. Olha isso, mano. Olha o fantasma aqui. O que é isso, galera? Sempre dentro das casas são gigantes, né, pessoal? Parece que a gente entra numa casa pequenininha e fica grandona. Ok, vamos entrar na porta sinistra. Mas... Uh, caraca. Olha isso. Olha esses quadros, meu. Caraca, galera. Ah, mano, esse salto ali eu pensei que era impossível. Eu já pensei que eu tinha caído. Eu já tinha até desistido. Mas essa partida desiste em face das coisas. Minha voz deve estar um pouco estranha, galera. Como eu disse no vídeo passado, eu estou com problemas. O tempo aqui está horrível. Caraca, eu quase caí. Beleza. Eu não sei se era por aqui, mas vamos. Vamos entrar nessa porta. Ai, 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 ai. Pera aí. Parece que a menina sabe. Ah, obrigado. Tchê. Tchê, 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 girl. Agora vai na frente. Você vai me matar. Não quero ser morta. Tchê. Caraca, eu acho que a gente acertou, galera. Será que a gente acertou a porta? Eu segui a menina porque eu sou dessas. Podias não sabem jogar sozinha. Ela segue os outros. Brincadeira, galera. Eu teria olhado todas as portas se ela não tivesse ido direto na porta certa. Talvez ela já tenha jogado. Não sei. Caraca, olha a bó. Olha ali um negócio cheio de lodo. Nossa, tem um zumbi ali, galera. Caraca, esse mapa está épico, pessoal. Sensacional esse mapa. Opa, ok. Mais bagulho verde, que eu não sei o que que é. Mas, até então, estamos bem. A Jojo me adicionou e eu quase me distraí. Ah, suba pelas paredes, alguma coisa do tipo. Nope. A porta não abre. Ai, bati a cabeça. Pera aí. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Aí não, né? Aí não, né? Tá. Ah, mas aqui dá zoom de qualquer jeito. No problem, galera. No problem. Ai, ai, ai. Calma aí. Vamos de ladinho assim? Quero ver eu subir ali. Eu sou horrível nesse. Eu sou horrível. O cai foi tudo. Caraca, galera. Ah, era na porta. Nice. Nossa, eu também, hein? Pelo amor de Deus, né? Obrigado. Nossa, o cara vir... Ok. O cara virou... Uh, fogo, fogo. Nossa, podia. Já morreu a assada? Ó, tem que eu pular os stats, mas obviamente com Robux. Ok, pessoal. Tá o fogo. Eu vou colocar de lado aqui. Ô, zumbi, mano. Beleza. Sobe. Só não posso cair. Nossa! Meu Deus, passei. Caraca. Uh, isso aqui parece pedaço de carne, cara. Não parece? Parece carne. Ou algo enferrujado. Meu Deus, olha aquelas foices ali. A gente já tá dentro da casa. A gente já fez. Foi sair, não foi? Sei lá. Só bora, galera. Só bora. Ui, cara. Quase que eu trisquei. Meu Deus. Cheguei. E aí, Fernando? Sai do meio. Ah, ah. Eu sou tão educada, né, pessoal? Sai do meio. Como é que faz isso? Não, cara. Ah, esse trem tá balançando. Caraca, tá balançando, meu. É corda baba. Oh, shangling axe. Tá. Foi. Ah! Belo salto, hein, galera? Minha nossa. Ok. Ai, 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 ai. Desce. Foi. Mais um. Foi. Ok, entramos mais uma porta bizarra. Tá. Nossa, tem uma mão ali, meu. Caraca. Tá cheio de sangue. Ah, morri. Caí do sangue. Que dojo. Bora, galera. Deu um pouco de zoom. Ok. Já começamos caindo, mas não tem problema. Eu tenho medo dessas partes aqui. Porque é ruim. Beleza. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Ok. Aqui eu vou dar um pouco de zoom. Ai, galera. Tô com medo de cair, mano. Nossa. Nossa. Vou soltar pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Uh. Passamos. Nice. Não vai de primeira, vai de segunda. Ok. A gente tem que pisar nessa moeda? Ai, caraca. Nossa. Pera aí. Agora que eu percebi. Tem um speedrun aqui. Eita, galera. Nem reparei que tem um run aqui. Tá. A gente solta aqui. Aí, solta pra cá. Nossa. Calma aí, né? Solta pra cá. Pra cá. Beleza. Solta no docinho. Ai, caraca. Que delícia. Meu Deus. Pra onde é que eu tenho que ir? Será que é pra ali? Não, 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 não. Acho que a gente tem que soltar pra cá. Meu Deus. Tem uns bagulho estranho aqui. Deve ser doce. Não vou pensar que seja outra coisa, galera. Porque se for outra coisa... Que delícia. Ué, eu morri. Não. Se eu não pegar o checkpoint, eu vou ficar muito irritada. Se eu não pegar o checkpoint... Aff, eu não peguei o checkpoint. Obrigada, jogo. Me fez morrer. Você é muito gentil. E aí, eu morro. Ai, meu Deus. Eu morro. Ok. Aqui, saltando, saltando, saltando. Acho que a gente tem que saltar não, galera. Agora eu peguei, né? Mas por que eu morro, velho? Ai, que mapa bugado. Eu chego no negócio no final do mapa. E, basicamente, o que acontece? Eu morro. Bora o sitio. Bora o sitio. Sem rede, né, pessoal? Sem rede. O que eu tenho que fazer... Pra não morrer ali? Ah, eu tenho que pular mais lá dentro. Ok. Ah, mas aí é sacanagem, né, pessoal? Oxi, a gente vai morrer ali já no final? Como assim, né, pessoal? Como assim, né? Esses aqui eu sempre bugo ali. Ok. Tem uns negócios muito bizarros aqui. Mais parolito. Ok. Eu vou correr, 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 correr. Quando chegar bem ali, eu vou... Uh! Ah, consegui. Beleza, consegui o Abedage. Olha, agora a gente pode ter um bagulho desse. Como é que pega? Peguei. E o que que é isso aqui? O que que é isso? Ah, a gente fica soltando uns foguinhos. Acabou? Acabou? Ah, acabou, galera. Nice. Vamos só dar uma vasculhada aqui? Eu quero outras coisas. Vou pegar isso. Vou pegar isso. Vou pegar uma espada. E vou pegar essa mola aqui. Por que que eu não consigo pegar a mola? Peguei. Olha isso. Esse aqui corre. E o cinco... Uh! Espero que eu não morra de queda. Gostou a sua travessura. Deixa eu chegar matando aqui, ó. Vou matar esse cara. Brincadeira. Não vou matar, não, galera. É maldade. Vou ficar aí pulando. Voar, voar. Subir, subir. E por onde for? Peraí, galera. Vamos ver só o que que é esse número 3 aqui. O que que é essa caixa? Não consigo fazer nada só pra segurar. Ah, beleza. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse, então, foi a casa fantasma do Roblox. Se vocês quiserem jogar, vou deixar o link na descrição. Mas lembrando, galera. Geralmente, mapas OBS muda direto. Então, tipo, se vocês quiserem jogar, pode tentar jogar. Se ainda tiver funcionando legal. Mas se não tiver, talvez eles mudem pra outro tipo de mapa. É sempre assim. Então, o que eu vejo muita gente reclamando nos comentários. Ah, Padinha, você colocou o link errado. Na verdade, eu não coloquei o link errado. É que os donos dos OBS, eles mudam o tema do mapa. Sempre pra poder ganhar umas visualizaçõezinhas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixe um like. Deixe também um comentário. Sugere no mapa do Roblox que eu vou trazer pro canal. Beleza? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.